Capítulo 27 Métodos de Interpretação do Direito Método tradicional da escola da exégese Os métodos se diversificam em função da prioridade que se atribui aos elementos da interpretação e grau de liberdade conferido aos juízes. O método tradicional ou clássico se valeu do meio gramatical e da lógica interna. Foi adotado pela chamada Escola da Exégese, que se formou na França no início do século XIX. O pensamento predominante da escola era codicista, de supervalorização do código. Pensavam os seus adeptos que o código encerrava todo o direito. Não haveria qualquer outra fonte jurídica. Além do código, o intérprete não deveria pesquisar o direito na organização social, política ou econômica. A sua função limitava-se ao estudo das disposições legais. Em seu teor, o código era considerado absoluto, com regras para qualquer problema social. Nada havia, no social, que houvesse escapado a previsão do legislador. O código não apresentava lacunas. Laurent afirmou que os códigos nada deixavam ao arbítrio do intérprete e o direito estava escrito nos textos autênticos. Para Demolombe, o lema era Estas exclamações dão bem a medida do apego ao código e da rejeição às outras fontes vivas do direito. A ideia norteadora da escola da exégese foi sintetizada por F. Laurent, um de seus corifeus. Ele dizia O principal objetivo da exégese era revelar a vontade do legislador, daquele que planejou e fez a lei. A única interpretação correta seria a que traduzisse o pensamento de seu autor. Consequência dos postulados expressos pela escola foi O entendimento de que o Estado era o único autor do direito, pois detinha o monopólio da lei e do código. Como os tradicionalistas não admitiram outra fonte normativa, a sociedade ficava impedida de criar o direito costumeiro. Em resumo, os postulados básicos da escola da exégese foram O declínio da escola da exégese teve início no último cartel do século XIX, na época em que o poder judiciário chamou a si a importante tarefa de adaptar os velhos textos às necessidades do tempo. A jurisprudência passou a ter maior prestígio. Capitã registra o caso da escola e a ascensão da jurisprudência. Ele diz A escola da exégese desenvolveu um importante papel ao longo do século XIX. Cumpriu a sua missão em um momento na vida do direito e, quando a evolução da ciência jurídica superou os seus postulados, desapareceu. Mas até os dias atuais sentimos ainda sua influência em nossos tribunais. O pensamento codicista da escola tinha o propósito de garantir o respeito ao Código Napoleão, que organizou o direito francês. Fruto de uma grande espera, receavam os juristas da época, que se concedidos amplos poderes ao intérprete, o Código acabaria destruído. A doutrina moderna já não admite os velhos postulados da escola da exégese. O dogmatismo legal, que consistia na tese da autossuficiência dos códigos, já não possui adeptos. Por maior rigor técnico-científico que tenha, o código não pode assimilar todos os fatos sociais. Por maior que seja a previsão do legislador, muitas situações inapelavelmente escapam-lhe à percepção. Por outro lado, não se faz um código para ter vida efêmera. Os códigos duram algumas décadas, e é natural que as novas circunstâncias políticas, econômicas e sociais o envelheçam. As mudanças sociais abrem lacunas, espaços em branco, nos textos legislativos. Daí se infere que o postulado do dogmatismo legal é falho, e não pode servir de critério à moderna ciência do direito. A vontade do legislador já não é objeto de pesquisa na moderna hermenêutica. O intérprete, com o auxílio dos diferentes elementos, deve investigar o espírito da lei. Limitar, por outro lado, toda a produção jurídica aos comandos do Estado é uma atitude contrária à ciência do direito. Dizer que só a lei é direito é recusar a fonte mais autêntica e genuína que é o costume. Próximo, o método histórico evolutivo. A doutrina hermenêutica não poderia conformar-se, e não se conformou, com os critérios firmados pela escola da exégese, que imobilizava o direito, impedindo o avanço da ciência jurídica. A concepção tradicionalista parecia inverter o pensamento de que a cultura jurídica está a serviço do homem. A nova corrente, que surgiu no final do século XIX, atribuía ao intérprete um papel relevante. Cumpria ao judiciário manter o direito sempre vivo, atual, de acordo com as exigências sociais. Não era concebível que o direito ficasse estratificado na forma e no conteúdo em velhas fórmulas, úteis no passado. A nova tese abraçada não visava à subvenção no direito, mas ao respeito às verdadeiras razões das instituições jurídicas. O sistematizador desse método foi o francês Salelis, ao final do século XIX. O intérprete não deveria ficar adstrito à vontade do legislador. A lei, uma vez criada, perde a vinculação com o seu autor. O cordão umbilical é cortado. A lei vai ter vida autônoma, independente. Ao intérprete, cumpre fazer uma interpretação atualizadora. Não significa alterar o espírito da lei, mas transportar o critério da época para o presente. O raciocínio se faz pela seguinte maneira. Ao elaborar determinada lei, o legislador contemplou a realidade existente em 1950, quando foi promulgada. Se o legislador, elegendo iguais valores e princípios, fosse legislar para a realidade atual, teria legislado na forma X. O trabalho é apenas de atualização. Seguindo tal método, a doutrina francesa criou alguns institutos. A teoria da imprevisão, a teoria do abuso do direito, a teoria da responsabilidade por risco causado. O direito, por definição, deve ser um reflexo da realidade social. Ora, se a realidade evolui e a lei se mantém estática, o direito perde a sua força. Em vez de promover o bem social, vai criar problemas e atravancar o processo. De certa forma, o poder judiciário vai suprir as deficiências do legislativo, que se revelou negligente, permitindo a defasagem entre a vida e o direito. Não se conclua daí a intromissão de poderes. O judiciário, assim procedendo, não cria o direito, apenas revela novos aspectos de uma lei antiga. Apesar de sua flagrante vantagem sobre o método tradicional, não se pode considerar o histórico evolutivo isento de falhas, enquanto orienta os processos de interpretação atualizada, satisfaz os interesses da ciência do direito. A deficiência dele é não apresentar soluções para o caso de lacunas da lei. Como se atualizar uma lei inexistente? O método, portanto, é incompleto. O próximo, a livre investigação científica do direito. Aspectos gerais. A teoria da interpretação logrou um grande progresso com a livre investigação científica do direito, concepção do jurista francês François Génie, do final do século XIX. Génie admitia alguns pontos doutrinários da escola da exégese e rejeitava outros. Aceitava que o intérprete deveria pesquisar a vontade do legislador. Não concordou com a tese de que a lei fosse a única fonte formal do direito. Não admitia a infalibilidade do código. Reconheceu que as leis apresentavam lacunas e apontou um processo para preenchimento delas. Por princípio de segurança jurídica, o intérprete não estaria autorizado a substituir a vontade do legislador por qualquer outra. A evolução conceitual dos textos poderia ocorrer em relação a noções variáveis por natureza, como a de ordem pública e de bons costumes. Para isso, o aplicador do direito teria que consultar os fatos da sua época e não os do momento da elaboração da lei. Génie não concordou com a separação entre a interpretação gramatical e a lógica, pois uma implicaria necessariamente a outra, dada a interdependência. A separação que poderia ser feita seria a da interpretação que utiliza a fórmula do texto e a que emprega elementos extracódigo. Considerou relevante o papel da lógica para o processo de interpretação. Na pesquisa da mens legislatórios, o intérprete não depara com a casuística, mas com uma linguagem ampla, genérica. A lógica se revela útil na averiguação do alcance das regras jurídicas. Para descobrir a intenção do legislador, o intérprete terá que realizar a pesquisa da rátio legis e da ocásio legis. Inicialmente, deve verificar as circunstâncias sociais, econômicas, morais para as quais a lei foi formulada, bem assim o meio social em que a lei se originou, a ocasião em que foi criada. Gene atribuiu aos trabalhos preparatórios apenas um valor relativo. Em todas as fases do processo de interpretação, o exégita, deve estar sempre guiado pelo interesse em descobrir a vontade do legislador. Não admitia que se considerassem as vontades presumidas daquela fonte. Quando houvesse lacuna, o intérprete deveria recorrer à analogia e aos costumes. quanto a estes, admitiu apenas o praeter legem. Livre investigação científica. O método se denomina livre porque o intérprete não fica condicionado às fontes formais do direito e científico porque a solução se funda em critérios objetivos baseados na organização social. O direito possui, na sua versão, duas categorias, o dado e o construído. O dado corresponde à realidade observada pelo legislador, as fontes materiais do direito como os elementos econômico-moral, científico, técnico, cultural, histórico-político e etc. Os fatos a uma ordem de fins, como menciona Miguel Reale, e, somente depois de haver esgotado os recursos da lei, analogia e costume, ficaria o intérprete livre para pesquisar o modelo jurídico na chamada natureza positiva das coisas, que consiste na organização econômica, social e política do país. A divisa da gene era, além do código civil, mas através do código civil. O intérprete não poderia extrair da sua vontade própria as normas reitoras, mas ler o direito nos fatos da vida e as regras captadas deveriam estar conforme os princípios do sistema jurídico. Nesse momento, a liberdade do intérprete não é igual à do sociólogo. É uma liberdade que tem o seu limite na índole do sistema jurídico. A ideia de justiça também é uma base orientadora. Jenny afirmou que, sendo o justo um fim por alcançar, a missão do intérprete se reduz a descobrir nas condições dadas os meios de realização mais idôneos. Interpretando esse pensamento, Eduardo Garcia Mainez esclarece que, depois de buscar uma inspiração na ideia da justiça, deverá o juiz levar em conta, de acordo com as circunstâncias especiais de cada questão concreta, os princípios a que, em forma direta, mais ou menos, se haja subordinado aquela ideia. A livre investigação científica do direito foi mais um passo à frente na evolução da hermenêutica jurídica e, por isso, alcançou ampla repercussão. Próxima, a corrente do direito livre. Doutrina A corrente do direito livre exposou uma doutrina diametralmente oposta à da exégese, enquanto esta mantinha o intérprete inteiramente dominado pelo texto das leis, impedido de adaptar os dispositivos às exigências modernas, com flagrante prejuízo para a justiça, a corrente do direito livre concedia ampla liberdade ao intérprete na aplicação do direito. A corrente denominou-se livre porque assim deixava o intérprete em face da lei. O juiz, ao decidir uma questão, poderia abandonar o texto legal se eu considerasse incapaz de fornecer uma solução justa para o caso. Se a lei fosse justa, deveria ser adotada. Caso contrário, seria colocada de lado e o intérprete ficaria livre para aplicar a norma que julgasse acorde com os critérios de justiça. Na prática, a doutrina exposta seguiria esse procedimento. Diante de um caso concreto, o juiz daria a melhor solução, de acordo com o seu sentimento de justiça e, posteriormente, abriria o código para localizar o embasamento jurídico para a sentença. A divisa seria a justiça pelo código ou apesar do código. Esta concepção era avançada e ia muito além das ideias de F. Jenny. Por ela, o juiz, além de julgar os fatos, julgava também a lei em face dos ideais de justiça. O juiz possuía o poder de marginalizar leis e de criar normas para casos específicos. Essa doutrina não se estendia ao campo do direito penal em face do princípio da reserva legal. Essa corrente formou-se em reação à exégese tradicional e, em apoio, às novas ideias que surgiam através de Seilelis e Jenny. Estes, contudo, não desprezavam a lei, apenas não se conformavam com a passividade a que era reduzido o juiz em ter que aceitar a letra da lei dogmaticamente, abandonando a nova realidade viva dos fatos. Rachel, citado por Mainez, aponta as teses mais difundidas pela corrente do direito livre. a. Repúdio à doutrina da suficiência absoluta da lei. b. Afirmação de que o juiz deve realizar, precisamente, pela insuficiência dos textos, um labor pessoal e criador. c. Tese de que a função do julgador há de aproximar-se cada vez mais à atividade legislativa. Princípios adeptos dessa corrente do direito livre. No desenvolvimento da doutrina do direito livre, os autores distinguem três fases, com a primeira abrangendo o pensamento de diversos juristas entre 1840 e 1900, denominados precursores, e que se distinguiam mais pelos ataques à tese da plenitude hermética da ordem jurídica. Destacaram-se Stoube, Derburg, Adyckis, Boulow, Stamp, Becker, Kohler, Steinbach, Hande e Dans. De um modo geral, defenderam a necessidade de se admitir para o juiz uma atividade menos dependente da lei e que se baseasse no estudo dos fatos de acordo com as exigências da lógica. A segunda fase corresponde a uma organização das ideias iniciando-se com o século XX e terminando seis anos após. Nessa etapa, destaca-se o jurista austríaco Elgin Ehrlich, que admitiu em sua obra Livre Determinação do Direito e Ciência Jurídica Livre de 1903 a liberdade do juiz na hipótese da falta de norma escrita ou costumeira. A atividade criadora do juiz se manifestaria apenas para a Eterlegem. Destacaram-se ainda Zittelmann, Mayer, Radbrück, Urzel, Steinberg e Müller e Bach, enquanto na segunda fase o pensamento ainda se revela moderado. Atinge o seu clímax de radicalização em 1906, na terceira fase com a obra A Luta pela Ciência do Direito de Kantorowicz, que se apresentou com o pseudônimo Gnacius Flavius, no qual compara o direito livre a uma espécie de direito natural rejuvenescido. O juiz deveria atuar, afirma o autor alemão, em função da justiça, do direito justo e para isso poderia basear-se na lei ou fora da lei. O intérprete deveria desprezar os textos quando estes não favorecessem os ideais da justiça, inspirando-se, então, nos dados sociológicos, de preferência e orientado pela sua consciência jurídica. Manifestação mais recente do direito livre é a ideia do uso alternativo do direito ou o direito alternativo. Os alternativistas se orientam pela ideia de justiça a ser aplicada, sobretudo nas relações econômicas, objetivando, pelo menos, a amenizar o desequilíbrio entre as classes sociais, impedindo que a lei seja instrumento de satisfação dos mais fortes. Crítica à doutrina do direito livre A virtude da corrente do direito livre foi propugnar pela justiça, que funcionaria como farol para os aplicadores do direito. Falharam os corifeus dessa corrente quanto aos meios adotados para a realização da justiça. Ao defenderem a tese da justiça dentro ou fora da lei, desprezaram o valor segurança, que é de importância capital no direito. Se este dependesse da subjetividade do juiz, a ordem jurídica deixaria de ser um todo definido e perderia sua unicidade. A segurança jurídica não exige, porém, o imobilismo do direito, nem a submissão à literalidade da lei. O que não comporta é a incerteza jurídica, a improvisão, caprichos do judiciário. O que é isso? Obrigado.